Olá pessoal, bom, aqui esse post vai ser sobre a compatibilidade dos vídeos capturados com o editor de vídeos. Nós vamos trabalhar basicamente com o Camtasia em toda a série. Aqui são os dois programas que fazem a conversão, tanto o Format Factory quanto o NRI, o Programa Pago. O Format Factory é um programa gratuito. Os dois são muito bons, todos os dois, mas algumas vezes você precisa usar um e outras vezes você precisa usar outro, porque é uma questão de tentativa e erro, o processo de conversão. Vamos abrir o Camtasia aqui. Bom, aberto o Camtasia, você vai colocar suas mídias aqui, você pode ir por aqui, mas eu sempre prefiro o processo de arrastar. Então vamos lá para o desktop. Esse aqui é um vídeo capturado por uma filmadora JVC. Eu coloquei em ordem de qualidade, essa filmagem aqui fica melhor, tem 66 megas de tamanho. Todos os filmes são do mesmo local com um minuto de duração. Esse aqui é um filme de uma filmadora Sony, também tem uma boa qualidade, tem 40 megas, ele é mais compacto, né? Mas ele é um pouquinho inferior à filmadora JVC. Perceba que a filmadora JVC filmou no formato MAD e a filmadora Sony filmou no formato MPEG. Aqui é da câmera fotográfica da Sony, que também filma em MPEG. E veja que a compactação é menor, tem 76 megabytes. Mesmo sendo o mesmo formato. E esse é um filme do meu celular, que a compactação é menor, ainda filmou o mesmo tempo, o mesmo local, 93 megabytes. Essas compactações, por exemplo, aqui, a Sony, principalmente a filmadora, conseguiu compactar mesmo mais o vídeo, são feitas por códigos. E para decifrar esses códigos, você precisa dos decodificadores. Esses decodificadores, que são os codecs, eles só funcionam para você ver o vídeo. Então eu tenho todos os decodificadores que são mais usados no meu computador. Então se eu rodar esses vídeos aqui, todos vão rodar, certo? Agora, quando você vai editar o vídeo, esses decodificadores não funcionam. Então algumas vezes você é obrigado a converter o vídeo. Então é isso que nós vamos ver agora. Então vamos pegar o filme da filmadora JVC e vamos colocar aqui no Pentax. Está vendo? Ele não aceita. Significa que esse vídeo é incompatível. Então o formato, vamos voltar lá, o formato MAD é compatível. Então a gente não tem escolha a não ser converter. Vamos aqui para o formato MP4. O MP4 é um formato que normalmente é compatível. Está vendo? Ele aceita o videozinho aqui. Se eu jogar aqui para a timeline, isso aqui nós vamos ver em um post para frente. Ele vai aceitar o vídeo e vai colocar aqui para a gente fazer a edição. Ok? Está aqui o filme para a gente fazer a edição. Vou tirar daqui. Agora nós vamos pegar o filme da câmera fotográfica que é a MPag. MPag sempre é um formato com bastante compatibilidade. A maioria das programas são compatíveis. Olha lá. Ele aceitou também da câmera fotográfica. Ok? Vamos voltar. E agora o da filmadora Sony que também é o formato do IPEG. Está vendo? Ele está dando incompatibilidade com o filme da filmadora Sony. Por quê? Mesmo sendo o mesmo formato, a filmadora usou uma forma de compactar o vídeo. Vocês podem ver que o vídeo ficou até menor do que o filme da câmera fotográfica. E agora o programa não consegue descompactar. E isso não tem como você saber. Pelo menos eu não consegui encontrar informação suficiente na compra de qualquer filmadora ou câmera fotográfica para saber como funciona. Para você saber se você vai conseguir editar ou não. Então é complicado porque o padrão de conhecimento, quer dizer, a padronização das codificações dos vídeos ainda é muito precária. Não existe uma padronização para você saber disso. Então vamos supor. O ideal é sempre você evitar. É sempre você trabalhar antes e ver se o teu material de captura é compatível ou não. E já vir trabalhar direto na edição. Mas vamos supor que você já tenha capturado uma aula. E vamos pegar esses dois vídeos aqui que são incompatíveis. E aqui já está capturado o material. Obviamente você não vai capturar de novo. Porque daí o trabalho é muito maior. Então nesses casos, a saída é você converter o vídeo para um formato compatível aqui com o programa que você vai usar. Você também pode usar outro programa de edição para ver se ele é compatível. Mas como eu gosto muito do Camtasia, eu acho que para trabalho amador ele é imbatível. Eu gosto de trabalhar sempre com ele. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar um no formato Factory e outro no INVI para todo mundo ver como funciona. Então vamos abrir o formato Factory aqui. Tá desatualizado, né? Eu vou... Eu não vou atualizar. Pois é. Vamos jogar... Eu posso jogar para MP4? Opa, desculpe. Então aqui tem os formatos, né? Que você quer para MP4 ou para AVI. Sempre MP4, AVI. E um outro formato também, que é o formato do Windows, que é o WMV, também são formatos que normalmente funcionam bem, tá? O formato AVI, ele é muito maior. Muito maior. Então ele gera um vídeo enorme mesmo. Ele não compacta nada. A vantagem é que não compactando, né? Você tem menos chance de não ser reconhecido. Provavelmente o MP4 vai ser o padrão mundial, tá? Então, vamos jogar aqui para... Eu gosto de trabalhar com o formato Windows aqui. Vou jogar para o Windows, tá? Bom, vamos arrastar aqui um vídeo aqui. Não vai dar para puxar. Então vamos aqui adicionar o arquivo. Vamos para o nosso desktop, onde está todos os nossos vídeos aqui. E vamos colocar o fim da JVC aqui, tá? Muito bem. Aí aqui eu configurei para ele jogar para o desktop, a conversão, né? Você configura para onde você quer. Dá o OK. E deu o Start aqui. Aí ele está convertendo, tá? Velocidade de conversão, olha lá. Ele já está convertendo, já jogou um vídeozinho aqui, ó. Depende muito da capacidade do teu computador. Eu estou aqui com o meu notebook, ele não é muito rápido, mas eu dei uma eliminada nele. Então essa velocidade que vocês estão vendo aqui, vocês podem não me encontrar se você tiver em um computador mais lento, ok? Terminou a conversão. Vou fechar o programa. E agora nós vamos ver se ele é compatível ou não com o meu, ó. Ainda não deu compatibilidade, tá vendo? Isso é um pó. Agora nós vamos aqui, vamos abrir o Format Factor. Vamos tentar ele aí. Start. Vou agarrar o botão aqui, tá vendo? Bom, terminou a conversão. Vamos fechar aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Tá vendo? Então agora deu certo. Você pode jogar o vídeo aqui. Tá aqui o vídeo, tá? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Certo, então agora terminou aqui. Terminamos essa saga aqui da filmadora JVC. Vamos jogar o vídeo compatível aqui, correto? Vamos tirar esses dois aqui que não foram compatíveis e já vamos jogar fora. Deletei. Agora a filmadora Sony, nós vamos a outro conversor. Vocês veem como é que funciona o link na rede. Então, em AVI, vamos converter. Ele tem duas, você pode converter tudo pra AVI, tudo pra MPEG ou pra formato Windows, tá? Vamos jogar no MPEG aqui, só pra fazer diferente. Então, vocês têm que escolher o vídeo. Filmadora Sony. Daí ele pede aqui pra você já converter, ó. Vamos jogar no desktop. Aqui você escolhe, ó. Se você quer jogar em HD, né? Vamos botar em HD, já que o nosso filme tá em HD. Então, Start. Aqui ele vai escrever no mesmo nome, né? Porque eu botei no mesmo local, então eu vou pedir pra renomear. Renomear. E ver como esse conversor é um conversor melhor, sabe? Na verdade, como ele me pega e pra ele me pega, às vezes a conversor é mais rápida mesmo. Ok. Terminou. Vamos lá. Então, tá aqui, filmadeira Sony 1. Vamos tentar. Continua com o mesmo problema, tá vendo? Então, de novo. Então, vamos converter pra... Pra reír. Continua com o mesmo tempo, tá aí. Continua com o mesmo tempo. E agora foi. Tá bom? A VI é o formato que tem... Hoje tem mais... É... Compatibilidade. O MP4, provavelmente, nos anos que se segue, vai ultrapassar o AVI. Mas isso é tudo uma aposta aí, né? De novo tempo. Mas é assim que você chega num padrão pra você poder editar os vídeos aí. Lembra que cada conversão que você faz, você sempre acaba perdendo um pouco de qualidade. Então, conversão, edição, produção. Quando a gente trabalha com vídeo armador, você vai perdendo um pouco de qualidade a cada processo. O ideal é sempre evitar. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que vai ajudar aí quem tá com o vídeo na mão que acaba não conseguindo editar. E aí, eu acho que vai ajudar. E aí, eu acho que vai ajudar.